Oi meus amores, tudo bem? Boa noite! Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês da minha rotina da noite Mas não é a rotina da noite, na realidade eu vou fazer janta Vou testar umas panelinhas aí que eu comprei já faz um tempinho e eu não tinha usado ainda, vocês acreditam? E como vocês são minhas best friends, eu falei, não, vou testar já as panelas, eu já mostro no vídeo pras meninas E já dou a dica também da panela, de repente se é boa, porque se for porcaria a gente já sabe na hora, né? E é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, eu já vou contando com o seu like do amor, então já deixa o like aí, gente Não dói o dedo, não cai o dedo, já deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like, né? Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque se você não ativar o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo aqui Você não vai receber a notificação, então ativa o sininho e acompanha lá no Instagram, gente Porque lá toda novidade já sai em primeira mão lá no Instagram, então segue lá no Instagram Kadecora, Kadecora no Facebook, Kadecora em qualquer lugar e vocês vão me achar, tá bom? Então, bora fazer uma janta bem simples aí, uma janta comum do dia a dia, fica aqui com a gente Bom, gente, o cardápio de hoje vai ser bem simples Eu já tenho arroz aqui que eu tô aquecendo, eu fiz no almoço hoje, porque não tinha, né? Já adiantei Então já tem arroz pronto, só tô aquecendo Feijão, já cozinhei, né? Tá aqui na panela, então eu vou temperar, né? E aqui eu tenho dois peitos de frango, que eu vou fazer filezinho com cebola e azeitona Aí tenho três cebolas, né? Pra temperar o feijão e tal Tem esse alho, que eu uso ele, é muito bom, gente, eu compro lá no açaí Ele é bem molhadinho, eu gosto muito dele Aí eu tenho bacon pro feijão E tem aqui um brócolis que eu vou fazer refogadinho Então vai ser arroz, feijão, filé de frango e brócolis O nosso almoço, a nossa jantinha de hoje Então vamos lá, que eu vou começar já temperando o feijão Porque aí já vai fervendo, eu vou colocar o brócolis pra cozinhar Enfim, vamos ficar aqui comigo Bom, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o brócolis pra cozinhar, né? Pra já ir cozinhando E eu já lavei, já higienizei ele Vou colocar aqui na panela É ruim não ter um cameraman, né, gente? Porque se a gente posicionar a câmera Mas eu tô aqui, tá? Tô colocando o brócolis na panela Vou colocar água Vou ligar aqui o fogo E aí, gente, quando eu cozinho, assim, verdurinha Eu já tempero a água pra já ficar com saborzinho Como vocês fazem assim também Eu vou colocar aqui Duas colherzinhas dessa pequenininha De tempero Ana Maria E vou colocar também um pouquinho de sal O sal que eu uso, gente, é o sal rosa do Himalaia, tá? Aí ele fica assim, tá vendo, ó? Aguinha temperada E aí ele já cozinha temperadinho Eu vou fechar e vou deixar ele aqui Cozinhando Enquanto eu tempero o feijão Bom, gente, eu não sei se eu falei pra vocês O jogo de panelas que eu vou usar Que eu estou usando É esse da Brinox, tá? Ele tem esse tonzinho Meio rose gold, meio cobre Ele vem essas três panelas Mais uma caneca daquelas de água, sabe? E uma frigideira pequenininha Se eu ainda tiver Como eu coloco o modelinho aí pra vocês aí embaixo Eu comprei lá na Le Biscuit Já faz um tempinho mesmo A gente tava guardada Não tinha usado ainda E eu peguei numa promoção Eu paguei 150 reais o kit Eu achei ela muito bonita Muito interessante E vamos ver se é boa, né? Agora aqui nessa panela, ó Eu vou temperar o meu feijão Então eu já cortei ali o alho e a cebola Vou colocar aqui na panela Eu já fiz vídeo temperando o feijão Já tem aí no canal Então não muda muito não, tá, gente? É bem simples Não tenho muita frescura pra fazer comida, não Então aqui na panela eu coloquei O alho e a cebola Eu vou colocar um pouquinho de óleo de girassol E junto pra fritar aqui Eu vou colocar o bacon Eu compro desses saquinhos assim da Aurora Já picadinho Eu acho bem prático Eu uso pra tudo, gente Acho que bacon dá um super gostinho na comida, né? Aí já pra fritar com a cebola Eu já coloco também os temperos, tá? Eu coloco um pouquinho de cada coisa Eu coloco um pouquinho de colorau Pra dar uma corzinha Chumichurri Chumichurri Não sei o nome E um pouquinho do tempero Ana Maria Aí já aproveito e coloco o sal também E aí eu vou deixando fritar o baconzinho com a cebola Aí fritando Pra depois eu colocar o feijão pra temperar Pronto, gente Já fritou aqui o bacon Agora eu vou acrescentar o feijão, ó Eu vou colocando assim, ó E sobe um cheirinho Se vocês conseguissem sentir Eu cozinho uma vez por semana Meio quilo de feijão Aí eu tempero metade, né? Então seria um quarto Aí depois quando acaba Eu tempero de novo Porque eu acho que fica mais gostoso Assim o feijão temperadinho A outra parte eu congelo sem temperar E aí na hora que a gente vai consumir Aí eu tempero Ó, vocês podem perceber Que o bacon deu uma pegadinha Tá vendo, ó? É porque eu também não tô com costume com a panela, gente Então tem que tomar cuidado pra não queimar, ó Não deu cheiro de queimado Mas tem que ficar de olho Tá? Teve uns que ficaram e outros não Bom, gente Já cortei o frango aqui em pedacinhos, né? Vocês viram? Eu mostrei pra vocês Eu não faço bifinhos muito grande Porque... Enfim, eu não gosto E aí eu corto umas tirinhas assim Pra entrar o tempero O brócolis já cozinhou Já coloquei aqui pra escorrer, né? Eu vou fazer ele refogadinho E aqui já tem o feijão que sobrou Que eu vou congelar Então agora eu vou temperar aqui o frango Agora eu vou temperar o frango Vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Mas é sempre igual Acho que já tem até vídeo aqui no canal Eu coloco assim na tigela ali embaixo Já um pouquinho de tempero Eu vou colocar o Ana Maria E vou colocar o Shamshuri E um pouquinho de sal Aí eu já coloco aqui uma camada de frango Lembrando, gente Que esse é o meu jeito de fazer, tá? Se você faz um jeitinho diferente Mais prático Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários Porque aí a gente vai trocando ideia Vai trocando experiências, né? Porque às vezes o meu jeito de fazer Não é o jeito absoluto Mas às vezes você tem um jeito mais prático de fazer Aí aqui em cima na outra camadinha Eu coloco mais uma camadinha De Ana Maria Mishumi-sherry Aí eu coloco um pouquinho de alho Ah, esse alho é muito prático, né, gente? Eu adoro E um pouquinho de sal E agora eu coloco a última camadinha Aí aqui nessa última camadinha, gente Eu vou colocar um pouquinho de colorau Porque eu não gosto do frango muito branquinho, não Por cima eu coloco um pouquinho de vinagre Ou pode ser limão também, tá? É que eu não tenho limão E agora eu misturo todas essas camadinhas Com a mão mesmo, tá? Com a mão limpinha Dá tudo certo E aí temperando assim em camadinha O tempero de cima passa pro de baixo E dá tudo certo Tá temperadinho Agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra fritar Ó, gente, nessa panela grande Eu coloquei um pouquinho de óleo no fundo Eu não coloco muito óleo Porque eu gosto que vai soltando o caldinho do frango E ele vai fritando no próprio caldinho, né? E agora, gente, essa panela esquentar muito rápido Toma cuidado sem comprar ela, hein? Ó, tá vendo? Acabei de colocar E aí eu vou colocando assim Com o bacão a fogo E colocando os filezinhos de frango Lembrando, gente, que é pra gente jantar E eu fazer a marmita do marido Então, por isso essa quantidade Mas esse franguinho Você pode fazer ele, fritar dele bastante Porque ele não fica ruim Requentado Porque ele fica tipo com um molhinho, sabe? No final vocês vão ver Eu acho que inclusive Eu vou fritar todos eles juntos E só mais um pouquinho, tá vendo? Aí eu já deixo amanhã pro almoço Porque se eu tiver que gravar algum vídeo amanhã Eu já tô com o meu almoço adiantado Então como aqui tem só uns pedacinhos pequenininhos Eu vou encaixando aqui Ó, pra essa quantidade aqui Eu usei dois filés Dois peitos desossados pequenos, tá? E aqui na panela do lado, ó Eu já tenho o meu feijão Já tá fervendo, né? Já tá ficando grossinho Eu provei, gente Não ficou com gosto de queimado, tá? Mas que eu não falei pra vocês Toma cuidado com essa panela Porque ela esquenta muito rápido Então, é bom ter atenção O feijão tá quase pronto Agora eu vou fechar aqui a panela do frango E agora eu vou refogar o meu brócolis Deixa eu mudar aqui o feijão pra trás Colocar aqui a panelinha E vou refogar o brócolis junto com vocês Bom, pessoal Pra refogar o brócolis Vocês viram aí Eu coloquei meia cebola Pequenininha, né? Aí coloquei uma colher de manteiga Uma colher pequena E uma colherzinha só do shamishui E alho Então eu vou deixar derreter aqui Não coloquei muito tempero Porque eu já coloquei pra cozinhar, lembra? Então ele já tá temperadinho, né? Salgadinho Agora eu vou esperar essa manteiga derreter E fritar aqui o alho e a cebola Pronto, pessoal Já fritou aqui Agora eu vou colocar os brócolis, né? Só pra dar uma douradinha Geralmente eu passo de salada Mas eu já quero fazer assim, refogadinho Karina adora isso, gente Se der assim, só cozida ela come tudinho Deixa eu misturar Bom, gente, já virei o frango E eu vou correr aqui Porque, gente, essa panela Ela queima muito fácil Ela faz comida rapidinho Porque, olha, que meu fogão Depois que eu troquei pro gás De rua Ele ficou bem lentinho Mas Eu achei que essa panela Ela queima rápido, ó Tá vendo, ó? Não chegou a queimar, não Mas eu tava querendo pegar, sabe? Então se você é uma dona de casa Que tem pressa Use essa panela Já vou colocar aqui a cebola e a azeitona E aí eu vou abrir uma latinha de milho E colocar aqui também Que eu acho que vai ficar mais saboroso Bom, pessoal Enquanto vai fervendo lá o frango Eu já vou lavando aqui a loucinha Já fui lavando antes, né? Agora eu vou lavando o que saiu agora Porque aí quando eu terminar Até que a paninha eu já termino Já tô com a pia limpinha E aí fica sujo só Os pratos que a gente jantou Pronto, pessoal Pia limpinha Então a gente pode jantar tranquilo Depois fica só a loucinha dos pratos, né? E dos copos E aqui, ó Temos o brócolis Refogadinho, tá vendo, ó? Ele fica como se fosse uma... Douradinho, né? Que deu uma fritadinha Aqui tá o frango Delicioso Com bastante milho e azeitona Do jeito que a gente gosta Aqui tá o feijão Tá vendo, ó? E aqui o arroz Quentinho já, ó Tá fresquinho Porque eu fiz na hora do almoço Agora eu vou fazer o prato das crianças E eu mostro pra vocês Bom, gente Antes de encerrar o vídeo, né? Propriamente dito Eu vou falar pra vocês Sobre as minhas impressões Sobre a panela Graças a Deus O marido não jogou a caixa fora ainda Então é esse conjunto aqui, ó Tira a print aí da tela Quem gostou, né? Da cor Que é o mesmo modelo É da Brinox Tá? Um conjunto de cinco peças Ela tem essa cor cobre linda E assim Primeira impressão Preço Eu achei um preço muito legal Foi com R$149,90 Lá na Le Biscuit do Shopping Aricanduva Lembrando, gente Já tem um tempão Que eu comprei essas panelas Então, assim Eu não sei se vocês vão encontrar O mesmo preço Se esse é o preço dela mesmo Lá dizia que estava em promoção Então, vamos crer Que estava em promoção Eu gostei bastante delas Eu gostei ainda mais Porque tem a panelona Todos os meus jogos Nunca vem a panela grandona Então, eu estava precisando mesmo Foi, assim O fator que me fez Comprar esse novo jogo Porque eu não tinha Nenhuma panela grande Para fazer Que vocês viram, né? Eu quis fritar Todos os frangos juntos Então, eu consegui Numa panela só Então, aprovado Nesse quesito Eu achei ela Um pouco fina Né? Em relação A minha panela Que eu tenho da Tramontina A Tramontina É uma panela mais robusta Mais pesada Ela é uma panela Bem levinha E fina Né? Então, talvez seja por isso Que ela Acabe fazendo a comida Um pouco mais rápido Então, assim É uma panela que demanda Um pouco de atenção Você tem que observar bem Senão a comida queima Né? Então, vocês viram aí Duas Dois exemplos De que a comida Quase queimou Por conta da Acho que da finura Dela, né? Então, essa é a minha primeira impressão Sobre as panelas Eu não posso dizer para vocês Se o deflom dela vai arranhar Ou se vai durar Enfim Porque eu não conheço É a primeira vez Que eu compro Panelas da Brinox Eu acho que é uma marca Que não deixa eu desejar Né? A princípio E é isso Eu vou testando A medida que for passando Aí, né? Os vídeos de dona de casa Quem quiser perguntar Vai perguntando Eu vou dizendo para vocês Porque são panelas Que eu comprei mesmo Para usar no dia a dia Então, eu vou usar bastante aqui Como eu uso bastante também O meu jogo amarelo Ele ainda está intacto, tá, gente? Muita gente me pergunta O meu jogo de panelas amarelo Só a grande Que deu uma Tá um pouquinho feinha Porque o marido, né, gente? Não tem dó Passa a colher E aí fica feio E aí Fazer o quê, né? Então, essas minhas Primeiras impressões Desse jogo de panelas da Brinox E É só a primeira impressão, tá? Deixa eu testar mais E aí eu volto falar com vocês Bom, pessoal Já fiz aqui o meu pratinho, ó Eu ponho já nesse prato pequenininho Para já comer uma porção menorzinha Coloquei o brócolis O milho O frango O arroz O feijão Ficou tudo uma delícia E agora? Agora nós vamos jantar Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Agora a nossa noite termina assim A gente janta Eu dou uma lavadinha na louça E aí eu vou lá para o quarto O marido já está lá assistindo uma série Daqui a pouquinho eu vou lá sentar com ele Para a gente assistir o capítulo de uma série E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado Foi uma janta super simples, tá? Gente, eu não fiz aqui Não é receita Eu não estou ensinando nada É só compartilhando para vocês Como funciona aqui uma noite De repente hoje é segunda, né? Então ontem a gente fez almoço e janta Almoço e comemos na janta Então a gente acaba ficando meio sem nada Para segunda-feira Então é o dia que eu realmente Cozinho o feijão Faço tudo fresquinho Faço arroz Faço tudo Porque a gente já consumiu tudo de ontem, né? E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aqui no canal Deixa o like do amor Acompanha no Instagram E lembrando Se alguma coisa que você viu aqui Não concorda Tem alguma dica Deixa aqui nos comentários Com bastante carinho Porque dica boa Dica compartilhada, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores E até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau